É hora de dar, mas agora, algo mais está acontecendo. Não dá água de água. 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 Pedi um café com esse frio de creme. Eu acho que não tem nada mais canadense do que comprar comida no Tim Hortons. Hoje eu estou testando. Eu quebrei aqui. Eu destruí aqui os prop guards do drone que a Deal Extreme me mandaram para testar. Só que porque eu já dei várias quedas e eles quebraram vários deles. Porque isso aqui é um plástico. Ele é para proteger a hélice, mas ele não aguenta uma porrada muito forte. Então eu quebrei aqui, esses dois aqui da ponta. E aí eles ficam dobrando para cima e batendo na hélice. Então eu resolvi quebrar logo de uma vez. Foi aqui que eu perdi o meu drone da última vez. Tu vai bater aí, moleque. Porque se cair, as árvores estão depenadas e não vai prender muita coisa mesmo. Então eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLETA DE TAKET 3 Uma verdadeira guerra. Alguma coisa que vai ser resolvida com uma verdadeira guerra. Não é guerra de qualquer jeito, não é guerra de mentirinha. Tem que ser uma verdadeira guerra. Altas confusões. Altas confusões. Do barulho, tudo era do barulho. Da pesada. Duas paradas que entregam idade pra caralho. Usaram expressões como do barulho e da pesada. Era a sessão que sempre passava na Lagoa Azul. Não era da sessão da tarde, era a outra. Lagoa Azul era o cinema em casa, moleque. Era o cinema em casa. Era mais tarde porque tinha peito. Não, mas passava de tarde, eu acho. Porque eu não ficava acordado até tarde. Eu já tinha visto. Tela quente, que era segunda-feira à noite. Que sempre passava Robocop, maluco. O que eu me lembro mais de tela quente era Robocop. Passava Robocop. Aí tinha cinema em casa, que era tarde, correto? Tava cinema em casa? Eu pensei que fosse mais... Tipo, set. Cinema em casa era de tarde. Tela quente, cinema em casa, né? Tinha o... Sessão da tarde. Sessão da tarde, que era um dos mais clássicos. O que mais? Mais clássicos. Corujão. Corujão. Domingo Maior. Lembra Domingo Maior? Isso era filme, né? Passava filme, Domingo Maior? Era? Tinha quase certeza. Você é o meu negócio, né? Acho que é caro. Não, isso é o que. Não tem batata frita melhor. 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 Não existe. Posso tirar tudo isso no garbage, por favor? Obrigado. Eu já trabalhei em fast food. Nós dois já trabalhamos em fast food. Inclusive, direto do turno do tempo, manja esse vídeo que a gente fez um bilhão de anos atrás. Caralho, peraí, meu filho. O que você está fazendo? Essa área aqui é a pior. Porque vem carro... Tipo, são três lanes. Eu vou até o lado, moleque. Pode crer. É uma loucura aqui. Porra, vamos jogar um Magiczinho e chegando em casa. Um Magiczinho. O pessoal pede pra caralho pra fazer um vídeo jogando Magic. Só que eu não acho que, tipo, pra quem não conhece Magic, não tem graça, tá ligado? Não tem graça, eu acho. Não dá pra filmar tendo graça. É, mas se o cara não entender a regra, ele não continua entendendo porra nenhuma. Dá pra jogar uma partida da Loprano. Claro que dá. Mas eu não sei. Vamos falar pra caralho no Brasil, não é não? O pessoal conhece o Magic. Entre o pessoal que me assiste, de repente, é mesmo. O pessoal que me assiste, eles vão... Agora é sério, agora é sério, agora é sério. Só o sapato. Nossa. Ele achou bonito, viu? Eu preciso... Eu vou...